Quem é você? Meu nome é... Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra falar de um pequeno detalhe que pode mostrar pra nós e confirmar que a feiticeira Escarlate ainda tá viva e ela pode muito certamente aparecer no final da série de Agatha Harkness e tem toda uma conexão com o filho dela ainda estar vivo aqui presente onde a gente acredita que o garoto, o adolescente, é o filho da Wanda e nesse vídeo aqui eu vou contar a minha teoria pra vocês e talvez mudar a sua opinião de talvez não achar que ele é o filho da Wanda ou de talvez achar que a Wanda de fato morreu e eu poder mostrar pra vocês esse outro lado de como várias coisas que já vimos no universo da Marvel conectadas podem formar essa teoria que a Wanda está viva e vai aparecer não vou levar conta aqui nenhum rumor até porque não tô por dentro dessas coisas e sim coisas que de fato foram apresentadas pra nós oficialmente dentro do missão mostrado, tem a cena, tem tudo lá acontecendo então vamos começar e eu só peço ó se você gostar desses vídeos aqui no canal não esquece de apertar o botão de gostei pra esses vídeos aqui aparecerem mais vezes pra você e você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Você não precisa saber o nome de uma pessoa pra saber quem ela é O garoto não é assim Bom, vamos começar por algumas partes e jogando alguns fatos aqui pra começar essa teoria, vamos ser assim? Primeiro a gente tem o garoto, o adolescente no começo da série de Agatha Harkness mostrou pra nós ele conseguindo quebrar o feitiço da Agatha Harkness o feitiço que a Wanda tinha colocado dentro da Agatha Harkness Foi por isso que eu removei o feitiço que tava em você Não, o prazer foi todo meu Beleza, isso aqui já mostra que não é qualquer um que consegue quebrar isso aqui Você foi capaz de quebrar um feitiço lançado pela feiticeira Escarlate? E Guerra Infinita já mostrou pra nós Um feitiço ser quebrado é extremamente, extremamente difícil se quem conjurou aquele feitiço está morto Vai ver e remover a magia de um morto É complicado Vai desejar ter morrido Detalhe, isso aqui já prova que certamente a feiticeira Escarlate tem fortes chances de estar viva pelo fato do Billy conseguir quebrar o feitiço que estava na Agatha Harkness Outro lado que leva a gente a pensar aqui também é que ele pode ter feito isso justamente por ser o filho da feiticeira Escarlate Ele conseguir conjurar esse feitiço pra anular o feitiço que já estava dentro da Agatha Muito certamente é porque ele tem a assinatura mágica Ele tem a magia da Wanda dentro dele A magia que ele tem veio da feiticeira Escarlate Lá em WandaVision ela cria os seus dois filhos e o Visão a partir da sua pura magia O Visão era uma lembrança Mas os dois filhos que ela tinha foram simplesmente magia pura sendo personificada e criando dois seres vivos a partir do nada somente através da magia Tudo que está dentro deste garoto ali é justamente o fato da magia da Wanda poder beneficiar ele pra conseguir desfazer aquele feitiço Nos créditos dos episódios sempre aparece Acidente ou quase morte em Westview Já mostrando que esse garoto quase morreu em Westview O nome do Joe Locke representa o adolescente Já que ele não é acreditado como Billy Maximoff Billy Kaplan Que é justamente o filho da Wanda nos quadrinhos Isso porque WandaVision aconteceu 3 anos atrás Tem uns 3 anos 3 anos O garoto aqui tem 16 anos de idade Ele consegue dirigir logo 16 anos de idade Ele disse que coisas interessantes aconteceu com ele quando tinha 13 anos de idade 13 talvez Muita coisa aconteceu comigo aos 13 também Já mostrei aqui pra vocês que eu tenho o livro da ordem cronológica do universo Marvel E provei aqui pra vocês dizendo que WandaVision literalmente se passa em 3 anos cravados Após os acontecimentos de Agatha Harkins que a gente tá vendo aqui agora O próprio Herb diz isso e também confirma pra nós que foi 3 anos atrás Bem quando coisas interessantes começaram a acontecer com o Billy Kaplan Porque a quase morte em Westview certamente teve um acidente de carro daquele que Agatha Harkins disse no primeiro episódio Tem uma teoria sobre o caso Quase levou a morte dele Basicamente ele iria morrer Os pais ficaram vivos por causa dos airbags Um acidente de carro uma hora antes da hora da morte O garoto que estava atrás certamente estava sem cinto e iria morrer Sofreu um grave acidente Mancha de sangue no banco de trás O espírito do filho da Wanda entrou no corpo desse garoto Minha intuição diz que estão relacionados, mas... Agora fica mais insano ainda Quando a gente fica aqui vendo o que acontece no final de WandaVision Na cena pós-créditos A Wanda fica escutando as vozes dos seus filhos gritando através da magia do Darkhold Eu acho que o Darkhold não mostrou pra Wanda apenas o multiverso Mostrou pra Wanda que ela conseguia acessar outros universos Que tinham outras famílias e tudo mais E manipulou ela pra roubar outras crianças Só que para e pensa Ela estava sendo manipulada pelo Darkhold A princípio com o que? Com o desespero dos filhos da Wanda E esse grito desses filhos da Wanda não era um de outro universo Mas sim deste mesmo universo Eram as duas almas dos filhos da Wanda Aporem, após serem destruídas, desfeitas com o final do Rex Porque não mostra o que aconteceu com as crianças Somente com o que aconteceu com o Visão O espírito dessas crianças podem terem vagado ali por aquela cidade E o Billy ali, o espírito do filho da Wanda do Billy Entrou justamente no corpo desse garoto Que sofreu um acidente na beirada ali de Westview Assim, três anos atrás E então ele começa a despertar poderes Começa a entender mais e procurar esse tipo de coisa Porque ele tem a magia do filho da Wanda dentro dele É como se tivesse uma assinatura mágica e espiritual da Wanda Dentro do corpo desse garoto Por que que eu tô falando disso tudo E por que que isso aqui mostra que a Wanda tá viva? Minha gente Pega duas obras bem interessantes Que remete um pouco também aos quadrinhos da Margo Pensa só, Senhor dos Anéis O Sauron criou o Um Anel O Sauron pode ser destruído fisicamente Mas ele nunca irá morrer Enquanto existir o Anel Ele sempre estará vivo Por quê? Ele botou parte da sua essência dentro do Um Anel Então, enquanto o Um Anel estiver vivo Sauron sempre estará vivo E sempre vai conseguir retornar novamente É uma forma de praticamente imortalidade Agora, se você também olhar Harry Potter O Voldemort também era incapaz de ser destruído Enquanto existisse uma Horcrux Onde ele colocava uma parte da sua essência Dentro de um objeto O que a Wanda fez aqui praticamente Foi colocar parte da sua essência Dentro do Billy Porque ele foi criado da pura magia da Wanda Pura Então uma parte da Wanda Está dentro desse garoto Não tem como a Wanda ser destruída Morta Enquanto este garoto estiver vivo Um detalhe interessante É que a série já mostra Que esse garoto está querendo cessar o caminho das bruxas Porque ele está querendo procurar mais poder O caminho promete Que o que você precisa te aguarda no fim Poder É do que eu preciso O que significa Se ele quer mais poder Ele vai encontrar o resto dos seus poderes Aonde? Justamente na fonte que vem os seus poderes A Feiticeira Escarlate A chance de ele encontrar no final do caminho das bruxas E passar por uma provação Que se ele está ali dentro E quer conseguir o que quer encontrar Ele vai ter que passar por uma provação Muito certamente vai fazer Uma clara referência Para a Feiticeira Escarlate E certamente mostrar para nós Que a Feiticeira Escarlate Pode estar ali no caminho das bruxas Em um estado de hibernação Porque a Agatha Harkness Já disse lá no episódio 8 de WandaVision Que a Feiticeira Escarlate Conseguia conjurar Milhares e milhares de magias Ao mesmo tempo Não apenas de um tipo Mas de dois, três tipos Vários tipos de magias Repetidamente Absurdamente O tempo inteiro Eu senti este lugar O brilho residual De tantos feitiços Lançados Todos de uma vez Sem ela ter consciência disso O Rex Mudar a aparência das pessoas Controlar elas mentalmente Foi tudo a magia pura da Wanda Fazendo isso Sem o consentimento dela, cara Magia no automático A própria Agatha diz isso Você cria ilusões a quilômetros De distância Nos limites da cidade Magia Magia no piloto automático Então, cara O que a Wanda pode ter feito É o seguinte O símbolo que aparece De sigilo na boca do Billy É justamente Uma magia Proferida pela Wanda Sem o consentimento Sem o conhecimento Dela no automático Sem ela lembrar Sem ela saber Até porque O próprio feitiço Faz a pessoa esquecer O sigilo atua Na bruxa que lançou ele também E até mesmo O símbolo que aparece ali Lembra muito Um W E um M Ao mesmo tempo De Wanda Maximoff Certamente pode acabar Sendo isso aqui E outra coisa Se toda a magia dela Foi capaz de fazer Tudo aquilo Ela pode ter colocado O espírito dos seus filhos Justamente possuindo Outros corpos Sem ela saber também E ainda botar Uma proteção em cima deles Sem ela saber É meio que acontece De fato Com os quadrinhos E um fato Mais interessante ainda Que pode fazer A Feiticeira Escarlate Aparecer no final Dessa série aqui É que essa série Está completamente Se baseando Nos quadrinhos Da Feiticeira Escarlate O caminho das bruxas O que acontece ali A Wanda ajuda Várias bruxas E bruxos Ao redor do mundo Solucionando diversos problemas Tem até Alice Wu Que ela ajuda ali E ela vai Para o caminho das bruxas Onde a magia dela Está começando A enfraquecê-la Ela vai precisar Consertar a magia Do universo Marvel Que está meio que doente Digamos assim Está passando Por algumas paradas Que ela tem que conversar Galera Leiam que é muito massa Essa história No caminho das bruxas A Wanda vai para lá Com quem? Vai com o espírito Da Agatha Hark E nos quadrinhos A Wanda acaba encontrando A sua mãe A outra feiticeira Escarlate Antes dela Ela descobre muito mais Sobre a sua verdadeira origem Não tem nada a ver Com o Magneto Nem nada desse tipo E aí O que pode acabar acontecendo Nessa adaptação Que estão fazendo aqui Para o Monsieur Não é a Wanda Que vai para o caminho das bruxas É Agatha Harkness Não é Agatha Harkness Que está em espírito No caminho das bruxas É o filho da Wanda Que está em espírito Dentro do corpo de um garoto Acompanhando a Agatha Harkness Para conseguir alcançar Os seus objetivos E aí no final Certamente Ele vai acabar encontrando A sua mãe Ainda viva Igual a Wanda Encontrou nos quadrinhos Se forem adaptar Dessa maneira Aqui Certamente Já prova mais uma vez Que a feiticeira Escarlate Está viva E vai aparecer novamente Aqui no final Dessa série Bom Todos esses detalhes Aqui provam Que a Wanda Pode estar viva Então eu quero saber O que você acha Eu esqueci de algum detalhe Fala aqui embaixo Que possa melhorar Ainda mais Essa teoria Você não botava fé Que ela estava viva Agora com essa teoria Bota Fala aí nos comentários Também E se ainda não acredita Fala que eu estou Simplesmente pirando Aceito todos os tipos De opinião Contanto que tenha respeito Não esquece de se inscrever Deixar o like Aqui nesse vídeo E se inscrever no canal Porque amanhã Tem o quinto episódio De Agatha Harkness Que a gente vai trazer Aqui no canal Até o próximo vídeo E Tchik tchiká